O volume de água do rio Parnaíba e de seus afluentes chamam a atenção. Porém, também é motivo de alerta, principalmente para a região da Bacia do Longar, no norte do estado. O Serviço Geológico do Brasil está monitorando a situação nesta região com bastante atenção. A região norte é uma região que tem chovido bem mais nesses últimos meses. Então, o nível dos rios dessa região está bem elevado. A gente tem três pontos monitorados pela gente, que além de monitorados, a gente tem uma previsão com antecedência que varia de 8 a 12 horas. Então, nesse momento, temos três pontos inundados, que é no Parnaíba, lá em Lusilândia, o Maratauã, em Barras e o Longar, em Esperantina. A região que a gente tem que continuar com a cautela, as entidades governamentais que atuam na área, elas devem continuar ainda com as medidas deles de precaução, porque essa região já está com o solo encharcado, os níveis altos e, como a gente tem previsão de chuva, se realmente essas previsões se concretizarem, o nível desses rios vão continuar se elevando. Um alerta também vale para outras regiões do estado, principalmente por conta das previsões de chuvas nas próximas horas. Nesse momento, a região aqui centro-norte, a capital, a gente tem um ponto, o Parnaíba está em cota de atenção, lembrando que a gradação é normal, atenção, alerta e inundação, nós ainda estamos nesse primeiro nível, depois do normal. Também Coelho Neto, também está em uma situação de atenção. E o Putina, a capital, ele está em uma situação normal, digamos, apesar de elevado, mas ele está em uma situação de normalidade, ele está abaixo da cota de atenção. Com a situação de alerta, a defesa civil do estado está acompanhando. Segundo o diretor de Prevenção e Mitigação da Defesa Civil Estadual, nesses municípios da região norte, as autoridades locais já estão organizadas. A região do Vale do Longar, o território dos Cocais, é uma área por excelência de inundação, pelas características naturais muito peculiares, de relevo, de hidrografia, da condição climática, de tal forma que quando chega esse período aí da transição de março para abril, ela entra no radar da defesa civil. Mas há algo muito positivo nesses municípios, é o fato que eles apresentam o conjunto do sistema estadual de proteção civil mais organizado. Nós temos as condexas, ou as secretarias, que contam com corpos técnicos, de engenharia, de serviço social, e eles, devido à tradição, em função das recorrentes cheias, eles mantêm um protocolo de segurança, um protocolo de resposta já conhecido. As águas começaram a subir, já tem naturalmente as escolas, as casas de familiares, as casas de aluguel solidário, então de tal forma que eles agem muito rápido, com muita presteza. As preocupações da defesa civil agora estão voltadas para o extremo norte do estado do Piauí. Por lá, o período chuvoso ainda deve se estender. Defesa civil do estado e também dos municípios da região do litoral piauiense já estão em estado de alerta. Quanto à bacia do Longar, os municípios que fazem parte desta região também já pensam, juntamente com o estado, em ações de proteção às famílias ribeirias para o período chuvoso de 2025. O governador determinou a ida do secretário recentemente a esses municípios, para conhecer em loco a realidade, sentar com as administrações municipais, principalmente Esperantina e Barras, para construir uma solução definitiva. Ou seja, isso seria o que? A construção em conjunto com os municípios e o estado em perspectivas de reassentamento dessas populações e de recuperação das áreas degradadas, que são as áreas ribeiras. Isso deve ser construído esse ano, essa alternativa, claro que depende de recurso, mas a gente tem uma vontade agigantada na Secretaria de Defesa Civil. Os municípios também comungam dessa ideia de que nós vamos para cima, vamos construir essa alternativa e quem sabe no inverno, na temporada chuvosa, de 2025. A gente não tem uma realidade um pouquinho diferente nesses municípios.